Olha, em um torno isolado, junto com a companheira dele, foram flagrados com uma pistola amuniciada e mais de 3 mil reais em dinheiro na região do zero quilômetro. Zero quilômetro, todo mundo sabe, é ali em Varzagrande. Os policiais da Rotam prenderam o casal após receber denúncia de um comércio ilegal de arma no pátio de posto de combustível, ali no Jardim Potiguar. Francial Almeida mostra aqui pra gente na tela. As informações que chegaram via Ciospe era de um casal que estava comercializando uma arma de fogo. Então os policiais rapidamente se deslocaram até um posto de combustível na região do zero quilômetro. Ali foi encontrado o casal. Aproximado do posto de gasolina, o casal demonstrou nervosismo, onde foram abordados e no interior da bolsa da suspeita foi localizado em torno de 3 mil reais em dinheiro. A partir desse momento iniciamos diligências e recebemos informações via Ciospe do endereço, que seria do suspeito, endereço atualizado, tendo em vista que o mesmo era tornozelado e já teria passado do horário de estar em casa. A equipe do Rotam Comando deslocou, fez o contato com a genitora, que permitiu que a equipe adentrasse no seu dormitório e lá foi encontrada a referida arma de fogo que estaria sendo comercializada. Interessante ressaltar que durante a abordagem, durante a contagem do dinheiro, durante a expectativa das informações do Ciospe, o suspeito ainda tentou foragir. Tentou lá dar aquele que o pessoal chama de pinote e foi contido em torno de 200 metros após o local da abordagem pela equipe policial. As imagens João Páscoa, apoio técnico Moisés da Costa, Francel Almeida, para o Cadeia Neles. O tornozeleiro ali, o tornozelado de 26 anos possui passagens por roubo, latrocínio, tráfico de drogas e receptação. A companheira dele tem só 20 anos com o casal. Foram apreendidos R$ 3.149,00 em espécie, uma pistola Glock calibre .380 com nove munições.